Então galera, a gente está analisando aqui, deixa eu dar essa sacada pra vocês, a gente está analisando aqui o estoque que a gente tem de hortifruti, a loja fechou agora, porque a gente vai fazer as promoções com o que a gente tem na loja, muitos de vocês, vai amanhã no César comprar pra poder fazer promoção, não, não faça isso, você tem que ter um estoque no teu hortifruti ali, ver o que sobrou, que de repente você fez uma promoção e fazer mais promoções em cima do que você tem, não confia do caminhão chegar amanhã 5, 6 horas e você colocar esse produto de hoje pra amanhã na promoção, não funciona porque o cliente vai entrar e às vezes esse produto não vai chegar, então a sacada é, a gente está analisando tudo que a gente tem que está aqui no estoque, que sobrou, que tem grande quantidade pra que a gente possa montar uma promoção top amanhã e não perder a venda, o cliente vai chegar na loja e vai ter todos os produtos, assim eu posso ir pro César amanhã, tranquilo, repor esses produtos pra ajudar a não acabar durante o dia e nem ter reclamação, porque eu estou fazendo as promoções com o que eu tenho dentro do meu hortifruti, não com o que eu vou comprar amanhã, então pega essa sacada de promoção aí